Não saia da frente do seu computador, você está na melhor, você está na TV Sinec. Sua TV web 24 horas no ar, voltamos já já. Aí pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde Brasil, aqui é o Rock Show, ao vivo estreando esse programa. Quero agradecer a todos vocês meus amigos, estão ao vivo aqui na TV Sinec. É muito bom estar junto com vocês, quero dar um abraço em todos vocês. Alô pessoal, que bacana, como é bom estar aqui junto estreando esse programa. E quero já começar o nosso programa, ele veio diretamente lá da Transamérica. O nosso grande amigo está aqui, Paulo Giovanni. Aê, vem pra cá meu amigo. Beleza meu amigo Rock Show, parabéns pelo show, parabéns pelo programa que está estreando hoje. Eu não podia ficar de fora, né? Eu estava viajando com a caravana Transamérica por todo o Brasil. E eu cheguei de Cuiabá, Madrugura do Sul, e vim diretamente pra cá, pro estúdio aqui, estar junto com você pela TV Sinec, ok? E agradeço a toda a galera. E meu amigo Rock Show, eu sou ex-jurado do Raul Gil. Trabalhei 25 anos no Raul Gil, como júri. Depois eu saí, fui pra Transamérica, e estou na Transamérica, na Rede Transamérica, fazendo caravana por todo o Brasil, atendendo as redes Transamérica. Ó, você está aí, todo o Brasil, porque nós da Rádio Transamérica, jogamos já na rede dos grupos da Transamérica. Então, você está falando pra todo o Brasil, tá, meu amigo Rock Show? Obrigado, eu fico muito feliz. Vou dar um grande abraço a esse grupo aí da Transamérica FM. Um grande abraço, obrigado aí pelo carinho. E nós estamos aqui, ele vai ficar sempre aqui no nosso programa. Ele é jurado do programa Rock Show. E agora, vamos começar o programa? Vamos começar. E, ó, não poderia deixar de lembrar você que a Rádio Cidade também está em peso, também, no Piauí. A galera de Candomburgi, Florian, Teresina, São Raimundo, Eliseu Martins, estão tudo sintonizado no programa Rock Show. Aê, beleza? Um grande abraço pra todo o pessoal do Piauí. Ceará, Fortaleza, Maranhão, um grande abraço do Rock Show pra vocês. E vamos começar o nosso programa. Vamos começar. E você que vai anunciar o nosso grande amigo, o nosso convidado hoje. Já está ali, já está ali. O nosso grande amigo, ele está ali. Tiririca. O Tiririca com vocês. Meu grande parceiro Tiririca, já conheço de muitos anos, né? É um bom cara. Cara, canta imitador. E o cara nota 10. Esse é o Tiririca nota 10. Tiririca, Rock Show. É isso aí, é sucesso pra vocês do Rock Show. Ele, Tiririca de Manaus, ao vivo no programa Rock Show. Eita, vamos lá. O preconceito. Eita. Pra todo o Brasil, aqui na TV Sinec. A minha vida era tão deprimida, mas hoje eu mudei. Eu vivia preso no armário, mas hoje eu saí. Eu tinha medo de represária e de agressão. Ai. Eu tinha medo de ser assassinado e parar no caixão. O preconceito existe. Isso eu pensei. Mas vou gritar pro Brasil todo, ouvi que ele é gay. 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 Escute, meu rei. Se você é assim como eu, a suma que é gay. Mamãe, eu tô na TV Sinec. Pra todo o Brasil, pra todo mundo. É só ligar pro Rock Show. Nós vamos aí com a caravana fazer show. É muito legal. Ao vivo. Mamãe. Mamãe. A minha vida era tão deprimida, mas hoje eu mudei. Eu vivia preso no armário, mas hoje eu saí. Eu tinha medo de represária e de agressão. Eu tinha medo de ser assassinado e parar no caixão O preconceito existe, isso eu pensei Eu vou gritar pra São Paulo e o Brasil ouvir que eu sou gay Ele é gay, ele é gay, ele é gay Ele é gay, ele é gay, escute meu rei Se você é assim como eu, assuma que é gay Ele é gay, ele é gay Olha, a mamãe disse que todos nós temos um sentimento Se você é assim como eu, assuma que é gay Aê, é sucesso, é sucesso, aplausos! Sucesso é Jesus! Roque, eu vim de tão longe pra fazer parte da sua caravana e não me arrependo Você veio da onde? Eu vim da minha mãe Da tua mãe? É Onde que a tua mãe mora? Ela mora na casa dela Tá, sei, onde que é a casa dela? É lá no meio do mato, em Manaus Ela mora em Cascatita, Carapanã e os Muriçoque Eu tô brincando Eu quero dizer que eu tô feliz de estar no seu programa Ô menino nindo! É muito legal aqui, rock show Essa TV maravilhosa que ela alcança todo o Brasil Todo mundo É a melhor do Brasil Aê, legal! Tem gente que diz que é a melhor de São Paulo Não, ela não é só em São Paulo, ela pega aí E fora do Brasil também Ela roda, roda, roda Tem repetidora dela em Manaus, Bahia, Salvador, México, São Paulo E muito mais Tá certo, esse é o nosso grande amigo Tiririca, diretamente de Manaus Quero agradecer a sua presença E você sabe que qualquer hora você pode aparecer aqui no programa rock show, tá bom? Tá feito o convite pra você, meu grande amigo Beijão, gente! Rock show é show! Obrigado, obrigado! É isso aí, continuamos o nosso programa E me parece que tem alguém aí que quer falar com a gente, né? Deixa eu ouvir, quem que tá aí? Pode falar, pode falar Tem alguém aí? Tem Alô, Rock, bom dia Eu estou aqui na minha casa em São Paulo Eu gravei os meus programas E não retornei a Orlando Fiquei aqui em São Paulo Então, é porque eu quero aparecer aí hoje na TV Sinec E ver o programa rock show Então, eu já estou me preparando E daqui a pouco, eu estou chegando aí no endereço que você me passou Na TV Sinec em Jabaquara Não é? Faz muitos anos que eu não ando em Jabaquara Mas eu sei que eu vou chegar lá Ok, viaguarda? Beleza! Sério mesmo, produção É o Silvio Santos aí, produção? Ei, ei, Paulo Giovanni Você viu o Silvio aí? É, é o Silvio Santos mesmo E eu falo pra você, meu amigo Eu que tive muito tempo com o Silvio Santos também Raul Gil também É o Silvio Santos É o Silvio? É o Silvio Não estão me enganando, não? Não, não estou enganando, não Espero, viu produção? Viu, Nonato? Ó, está falando que é o Silvio Eu quero ver isso aí, hein? Ligou? É E aproveitar, o Paulo também vai mandar um grande abraço pessoal lá de Cuiabá É isso aí, ó E galera, o rock show e toda a produção também Que é nota 10 Está de parabéns à TV Sinec Os produtores, os empresários Porque, ó E Cuiabá, Mato Grosso do Sul A galera da Rádio Difusora de Cuiabá Falou que é a audiência total lá Campo Grande e Transamérica é a audiência total Mato Grosso do Sul Corumbá Rádio Difusora Transamérica também Lá está arrebentando o bug balão Corumbá A toda a galera de Corumbá Aquele abraço E Brasília também Rádio Livro e FM 98.1 também Rádio Transamérica Está arrebentando o bug balão O programa rock show E a TV Sinec Galera, antes de o rock show chegar com vocês, a família Já está arrebentando o bug balão lá fora faz tempo É isso que eu queria passar a informação para vocês Porque eu viajo com a caravana Transamérica Por todo o Brasil Então eu sei Porque meus colegas falam E o povo fala também Rock Verdade E você veio para uma emissora Para arrebentar o bug balão E sucesso Obrigado Parabéns a emissora E você, rock show E você faz parte desse sucesso Você sabe que você faz parte do novo júri A próxima semana vai estar junto com a gente aqui Se não estiver viajando Com as caravanas da Transamérica Mas você vai fazer parte dos nossos jurados aqui É isso aí, eu agradeço o convite seu Da produção também E também da direção também Nós vamos estar aí Vai estar arrebentando o bug balão É um programa que vocês estão colocando Que está faltando na TV brasileira Está faltando um show de calouro Com cantor de fora De todo tipo do Brasil Não é só para escolher de um lugar É todo tipo do Brasil Então vocês que são cantor Que estão assistindo nós Aqui, rock show O convite para vocês Vocês podem vir de todo o Brasil Que aqui vai ser bem recebido E eu vou estar na mesa do júri Vou estar acompanhando Junto com o rock show Beleza E vamos chamar mais um Nosso grande convidado Estou muito feliz De estar aqui com o nosso grande amigo É massa, Mazarop É sucesso É no programa Rock show Oh meu Deus do céu Negócio Me desconto Desça aí meu filho Você levou foi Gaia Não foi a não para voar não Você vai se engastar só no PT Desça daí seu torno Desça daí Desça daí Desça daí Desça daí seu torno Quequear Você levou foi Gaia Não foi a não para voar Esse negócio é a louca Rock show É um prazer tá aqui rapaz Na TV sem ideia Rapaz Junto e misturado Qual é a desse cara Que tá aí no quarto andar Despedurado Tentando se jogar Eu fiquei sabendo Foi Gaia da sua amada E a desgraçada Fugiu com o carreteiro Ela vivia no cabaré E meus amigos Tentaram lhe avisar Mas meu amigo Você pode sair dessa Saia dessa agonia E vem a padeza do bar Desça daí seu torno Desça daí Desça daí Gaia Desça daí Desça daí Seu torno Quequear Você levou foi Gaia Não foi asa para voar Desça daí Seu torno Desça daí Desça daí Gaia Desça daí Desça daí Seu torno Quequear Você levou foi Gaia Não foi asa para voar Olha meu parceiro Rock show É o Nazaropo Que já tem que ensinar É bom demais É a desse cara Que tá aí no quarto andar Despedurado Tentando se jogar Eu fiquei sabendo Foi Gaia da sua amada E a desgraçada Fugiu com o carreteiro Ela vivia no cabané Essa é nossa E meus amigos Tentaram lhe avisar Mas meu amigo Você pode sair dessa Saia dessa agonia E vem a tua amizade Desça daí Seu torno Desça daí Desça daí Gaia Desça daí Desça daí Seu torno Quequear Você levou foi Gaia Não foi asa para voar Desça daí Seu torno Desça daí Desça daí Gaia Desça daí Desça daí Seu torno Quequear Você levou foi Gaia Não foi asa para voar É o Nazaropo Sou na fulera Meu filho Na triagem Rock show A estreia especial Meu filho É o Nazaropo É sucesso para vocês Ao vivo aqui no programa Rock show Vamos mais uma música Rock é sucesso Essa é sucesso Lançamento em primeira mão Só beber e chorar Amigo não adianta Mas se lamentar Só beber e chorar Só beber e chorar Meu parceiro rock show É o Nazaropo lançando A sua nova música É ao vivo Lá tem você lá Aqui É Quem mandou acreditar No amor dessa mulher Eu te falei Você não levou fé Agora tá pagando o preço Ela te iludiu Te deu aquele velho migué Te chamou de Zé Mané E levou todo o seu dinheiro E também todo o seu apreço Agora sua vida é na porta de bar Só beber e chorar Só beber e chorar Amigo não adianta mais se lamentar Só beber e chorar Só beber e chorar Agora sua vida é na porta de bar Só beber e chorar Só beber e chorar Amigo não adianta mais se lamentar Só beber e chorar Só beber e chorar Rock show É essa estreia aqui na TV Sina que é sucesso Para todo o Brasil É o Nazaropo Quem mandou acreditar No amor dessa mulher Eu te falei Você não levou fé Agora tá pagando o preço Ela te iludiu Te deu aquele velho migué E chamou de Zé Mané E levou todo o seu dinheiro E também todo o seu apreço Agora sua vida é na porta de bar Só beber e chorar Só beber e chorar Amigo não adianta mais se lamentar Só beber e chorar Só beber e chorar Agora sua vida é na porta de bar Só beber e chorar Só beber e chorar Amigo não adianta mais se lamentar Só beber e chorar Só beber e chorar Só beber e chorar Erga a cabeça Levante sua moral Pare de tomar de azepã Com guardenal Isso não é legal Não é legal Você não é maluco Não Também não é normal Agora sua vida é na porta de bar Só beber e chorar Só beber e chorar Só beber e chorar Só beber e chorar Amigo não adianta mais se lamentar Só beber e chorar Só beber e chorar Agora sua vida é na porta de bar Só beber e chorar Só beber e chorar Amigo não adianta mais se lamentar Só beber e chorar Só beber e chorar E ao vivo pra todo o Brasil TV Sinac Só na fuleiragem É, lançamos o seu novo sucesso aqui Na TV Sinac Na entrada do Rock Show Sucesso Eita rapaz Mas eu já tô de suvaco suado Viu meu filho Rapaz, já tô de suvaco suado Pense no cabo aqui, tá meio descontrariado É um prazer estar aqui com o meu parceiro Rock Show Fazendo essa grande inauguração Né rapaz, grande Como que fala que eu sou lá da roça Meio descontrariado Acaba lá da roça, cê sabe como que é Então fazendo essa estreia aqui Juntamente com você Lhe agradeço mesmo, primeiramente a Deus Que é pra todos nós que tá aqui E a você que deu essa oportunidade Pra gente tá aqui hoje Eu que agradeço a você, tô olhando ali no vídeo Rapaz, fiquei tão pequenininho Perto de você Rapaz, os cabas Aconteceu aqui É meu filho, você tem que botar mais um tambureto Ou já andar com a escada nas costas É isso aí, nosso grande amigo Marcio da Mazaropi Tem um pessoal que quer contratar você Qual o telefone pra shows? Rapaz, é só ligar aqui no Onze, nove, 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 sete, sete, sessenta, vinte e dois É, falar com o Rodrigo Produções E pode entrar em contato aqui É, juntamente aqui com o meu parceiro Rock Show Pode entrar em contato com ele Que ele sabe o que fazer E Mazaropi só na fuleira Pode levar pra sua cidade Nós vamos fazer festa de boneca De... Vamos fazer festa de tudo, viu rapaz? Tudo Tudo Quero aproveitar e mandar um grande abraço ao Rodrigo Rodrigo, obrigado, viu? Você está aqui junto com o Rock Show Trazendo aí o Maza Mazaropi Que é um sucesso em todo o Brasil E tem a rede social também, né? Passa o pessoal que quer encontrar você no Facebook Nas redes sociais É só Maza Mazaropi É só entrar lá Maza Mazaropi No Instagram também Maza Mazaropi A gente tá lá Sempre a gente faz uma live lá Meia descontrariada lá Sempre eu lhe sigo lá também E vamos que vamos, né rapaz? Vamos que vamos Agora lembrando que A gente hoje viaja por Maranhão É, temos show em Maranhão hoje Entendeu? É, quero agradecer a galera aí Do Maranhão Galera de Belém do Pará Alô galera de Canarão na Bahia Galera de Irecê Lá da minha terrinha natal, né rapaz? Canarão, lá na Rocinha Lá na Rocinha É, meu filho Vamos dar um abraço ao pessoal também lá do Maranhão Que tá sempre acompanhando Isso, alô galera do Maranhão Já estive no Maranhão também Graças a Deus E vamos que vamos, né rapaz? Obrigado por você vir aqui no programa Rock Show Agradeço toda a produção do Márcio Mazarop Obrigado, obrigado a toda a sua produção Produção aí A você, um grande apresentador aí nessa TV E que Deus lhe abençoe cada dia mais Que esse Essa Esse trabalho Isso é esse projeto Que continue mais e mais E vamos ter mais Chances de vir aqui, viu rapaz? Lógico, tá convidado Você sabe disso Que eu sempre convido E a porta aberta pra você aqui Opa, obrigado Obrigado, eu lhe agradeço mesmo Valeu galera Fique com Deus Valeu Aí pessoal É, Rock Show Ao vivo pra vocês Massa Mazarop Ao vivo Vamos, tem alguém aí na linha, rapaz? Parece que tem alguém que quer falar comigo novamente Que alô, alô Ei, Rock, Rock Rock, eu já estou Na Marginal Pinheiro Se daqui a pouco Eu chego aí na TV Sinec Me aguarde Que eu quero ver o Rock Show de perto Quero ver os artistas Daqui a pouco eu tô chegando Aguarde Rapaz, o Lunato Tem certeza que é o Silvio isso? É o Silvio Santos mesmo? Isso aí, olha lá, hein? A voz é igual do Silvio É, quero ver você Vem aprontar comigo, hein? Tomara que você não apronte comigo Mas é isso aí Vamos ouvir o sucesso De uma grande amiga Lá de Belo Horizonte A Vilma Garcia É sucesso Toca um pouquinho da música Pra gente ouvir Estou bem E aí Você como está? Mas que não pôs e te achei Um tanto indiferente Da última vez que a gente se viu Você pareceu Nem ligar Desculpa a esparrafada Que você me deu Antigamente até o teu olhar Era diferente Quando a gente se encontrava Você só queria me amar Arranjou outra com certeza E todo tempo Houve mensagens No celular Seu covarde Ali na mesa Você não teve coragem De nada contar Eu acho engraçado, né? O cara estreia Faz a maior alegria Convida o pessoal Tem até gente da Transamérica É mole? Tem gente dos Estados Unidos Da Europa Recife Piauí Mato Grosso E eu, Bicudo Que veio da Bicolândia De Manaus Aqui O programa é meu Não é do rock Ainda bem que ele ainda não está aqui Saiu um intervalo Esse programa Ele é meu Eu que arrumei tudo isso aqui Na melhor TV de São Paulo Do Brasil TV Cinect O rock Ele não manda nesse programa Quem manda nesse programa É eu Ele não manda Gente, o programa é meu É meu É meu Aquele rock Aquele cara é muito chato Oi? O que você está falando aí? Está falando o que para o pessoal aí? Eu estava dizendo que O programa Do rock show É beleza É um programa Alegre O seu programa É seu E eu Queria participar E eu estou aqui, né? Vai para lá Vai para lá Que é isso aí Eu ouvi você falando que o programa é seu Eu ouvi, tá? Está cortado Ô Nonato Vem isso aí Conversa com esse rapaz aí Tá bom? Falando que o programa é dele Que não sei o que Mas vamos continuar o nosso programa Ao vivo para todo o Brasil Eles já estão aqui Os nossos grandes amigos Já está tudo preparado Já está tudo ok Legal Me fala certinho Se eu vou errar o nome É Samba Sambarte Sambarte ao vivo para vocês Do programa rock show É sucesso Pro programa rock show Ao vivo para vocês Ferreado Um lindo dia Tô precisando de uma boa companhia Eu sempre soube Que é você Se arruma logo E vem correndo pra me ver Para de onda Tá de bombeira Quem te conhece Tá dizendo que é besteira O mundo sabe Que ainda me quer E eu não consigo me envolver Com outra mulher Outra noite Vasculhando o meu e-mail Uma mensagem Fez mudar o clima E logo percebi Era uma amiga sua Vou te contar O que dizia Sei que você sabe Que ela nunca te esqueceu Para de ser bombe Corre logo e vai atrás Ela vive me dizendo Que errou Se arrependeu E o meu papel de amiga Fiz questão de ajudar Pra ver Essa história Mudar Por que? A sua amiga Você fala Que não quer Agora eu tô aqui E você faz Chaminho Tá querendo A atenção Eu tô querendo É você Parar de ontem Vem ficar Comigo Deixa de orgulho E vem Eu sou seu grande amor Pra nossa história Acontecer Agora só depende De você Agora só depende De você Você fala Que não quer Agora eu tô aqui E você faz Chaminho Tá querendo A atenção Eu tô querendo É você Parar de ontem Vem ficar Comigo Deixa de orgulho E vem Eu sou seu grande amor Pra nossa história Acontecer Agora só depende De você Feriado Um lindo dia Tô precisando De uma boa companhia Eu sempre soube Que é você Se alguma log Vem correndo Pra me ver Parar de ontem Tá de bombeira Quem te conhece Tá dizendo Que é besteira O mundo sabe Que ainda me quer Eu não consigo Me envolver Contra mulher Ontem à noite Vasculhando Meu e-mail E uma mensagem Se sentar O tempo Logo percebi Era uma amiga sua Vou te contar O que dizia Sei que você sabe Que ela nunca te esqueceu Para de ser bombe Corre logo E vai atrás Ela vive me dizendo Que eu vou Se arrependeu E o meu papel de amiga Fiz questão Te ajudar Pra ver Essa história Mudar Por que? Eu sou a amiga Você fala Que não quer Agora eu tô aqui E você faz Jabinho Tô querendo Atenção Não tô querendo É você parar de ontem Vem ficar Comigo Deixa de orgulho E vem Eu sou seu grande amor Pra nossa história Acontecer Agora só depende De você Eu sou a amiga Você fala Que não quer Agora eu tô aqui E você faz De amigo Tô querendo Atenção Não tô querendo É você parar de ontem Vem ficar Comigo Deixa de orgulho E vem Eu sou seu grande amor Pra nossa história Acontecer Agora só depende De você Faixa minha É sucesso No programa Rock Show Mais uma pra vocês É sucesso Pro programa Rock Show Ao vivo Com vocês Menina linda Beleza prima Ninguém jamais Se viu A melanina É a cara Do Brasil Me alucina Essa Pula Até mil Chega na escola De samba Com seu rebolado Me deixa pirado Alucinado Quero essa menina Tão linda Eu estou apaixonado Enfeitiçado Futuro traçado Coisado Passar Eu sei que eu quero Essa menina Só minha Essa morena É show Essa morena Nina balou Tão linda Tão linda Essa morena É show Essa morena Nina balou Tão linda Só minha Tão linda Tão linda Tão linda Tão linda Tão linda Menina linda Dos olhos de anil Beleza prima Ninguém jamais se viu A melanina E a cara do Brasil E alucina Essa mulata é mil Chega na escola de samba com sorrebolado Me deixa pirado, alucina Quero essa menina Tão linda Eu estou apaixonado, enfeitiçado Futuro traçado, coisa do passado Eu sei que eu quero essa menina Só minha Essa morena Essa morena E na balô Tão linda Só minha Tão linda Tão linda Tão linda Tão linda Só minha Tão linda Tão linda Dança E também Músico É isso aí Eu quero aprender a dançar Você vai ensinar a dançar Que eu não danço nada Sou ruim pra caramba Tem um professor aqui Vamos marcar um dia Para a gente Marcar para mim Aprender a dançar Espera só um momentinho Que o produtor está me falando Aqui O nosso Grande amigo Que está aqui Deixa eu lembrar o nome dele Fala o nome Esqueci o nome Estou nervoso O Nonato O Nonato O Nonato Tem certeza disso aí Que está passando Vamos ouvir aí Mais uma ligação aí Deixa eu ouvir Alô Roque Agora Eu estou aqui Próximo Ao endereço Que você me passou Onde fica a TV Sinec Estou próximo Ao Jabaquara Estou estacionando o carro Daqui a pouco Eu estou chegando Eu estou chegando Rapaz do céu Será que ele está aí O Silvio? Está aí sim É o Silvio mesmo? Está aí sim Rapaz do céu Só quero ver se o Nonato Está aprontando comigo O Nonato Depois eu vou cobrar Esse aí de você Se não for ele O pessoal está aí Todo esperando Já chegou aí? É o Silvio mesmo? Então tá Então mais sucesso aí Antes de tocar Mais um sucesso de vocês Queria que vocês passassem O telefone de contato Aí o pessoal Que quer contratar vocês Maravilha Quem quiser contratar O Sambartes É só mandar um WhatsApp Para nós No 95190 1127 O DDD11 Ou acessar também Pelo site www.sambartes.com.br Muito obrigado É isso aí É sucesso Mais um sucesso Para vocês Aqui no programa Rock Show Eles estão aqui Samba Artes Ao vivo No programa Rock Show Nossa música Quanta graça Seu olhar envolvente Chego a ficar sem falar Quando está presente Quando está presente Em meu corpo Em meu corpo Não passa de um sonho Eu preciso acordar O que cria coragem Que cria coragem Que cria coragem Que cria coragem Seu olhar envolvente E o que cria coragem Quando está presente Quando está presente E na sua Quando está presente E na sua falta E quem me dera uma chance Chega de ser amigo Nunca te falei Mas está tão claro E você não quer Não quer enxergar Não Você não quer Não quer enxergar Eu sonho Acordar O seu corpo Em meu corpo Não passa de um sonho Eu preciso acordar E cria coragem De dizer Eu quero você Todinha pra mim Estou apaixonado Está com você Sente seu calor Meu anjo iluminado Eu quero você Todinha pra mim Estou apaixonado Está com você Sente seu calor Meu anjo iluminado Eu quero você Todinha pra mim Estou apaixonado Estou apaixonado Está com você Sente seu calor Meu anjo iluminado Estou apaixonado Estou apaixonado Meu anjo iluminado Estou apaixonado Todos vocês Todos os telespectadores Galera que está aqui Assistindo a gente Também no estúdio Dia 30 de março Será o lançamento Do nosso EP DVD Nosso DVD acústico Negoquinho Título do show Vem pra minha vida Será lá no Mavá Uma casa lá na Zona Leste Todos convidados Lá no Metro Carrão Maiores informações Tem informações lá No nosso Facebook Também Nosso Facebook Negoquinho Oficial Tá bom? Tá certo Telefone Passa pro nosso parceiro Telefone pra contato DDD 11 951 90 11 27 Tá bom? Muito obrigado Pela oportunidade Valeu Rock Obrigado Eu que agradeço vocês Quero vocês aqui Fazendo especial No meu programa Tá bom? Combinado? Maravilha Maravilha Beleza É isso aí pessoal Rock Show Junto aqui nessa tarde Junto aqui Quero agradecer Ao nosso pessoal Alô Sobral Segurança do SBT Um grande abraço Alô Jota Filho Alô Japones Alô pessoal Aí que está ligado O Forró Safado Também Um grande abraço O Jornal Brasileiro Do Rio de Janeiro Alô Olho Dinâmico Também Um grande abraço Ao nosso grande amigo E escritor aí O nosso Tiago Wiener Que fez o grande livro aí Tá aí a capa Dá pra olhar a capa aí Essa capa aí do livro As Regras da As Regras Simples da Vida Do nosso grande amigo Tiago Wiener Do Rio de Janeiro É isso aí Rock Show Estamos aqui ao vivo Pra todo o Brasil Deixa eu ver aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos lá Ao vivo pra vocês Rock Show Eu tenho que agradecer Rock Você está impressionado De me ver ou não? Eu estou impressionado Estou impressionado Sim Nonato Não era o Silvio Que ia vir pra cá Nonato Você está vendo quem? Vem cá Nonato O que é a história O que é a história Quem que é? Cara Me desculpa Mas realmente Esse cara é impressionante Eu acho que até a mulher do Silvio Tem que tomar cuidado Porque ele me enganou Viu? Enganou Enganou a produção toda Rapaz do céu Obrigado Você é um show Rapaz E também falar da TV Sinec Você não está assistindo o SBT? Você está assistindo a TV Sinec Você está vendo o programa Rock Show E talvez você Senhor telespectador Que está assistindo a esta transmissão Pode até pensar Mais o programa Rock Show Mais a TV Sinec Aqui a TV Sinec Talvez vocês não saibam Mas ela tem a transmissão em todo o Brasil Você que está assistindo agora Você pode ter certeza Que milhares de pessoas em todo o Brasil Estão assistindo a esta programação Então você que é um artista Você que gosta de apresentar Você que tem o seu bom número Procure o Rock Um programa excelente Porque o programa do Rock É como se fosse aqueles Aqueles Futebóis Sabe aquele futebol De Várzia Onde as pessoas Estão jogando Mas ali existem Olheiros Que estão vendo Os grandes Talentos Os grandes jogadores Pois bem A TV Agora A TV Sinec O TV Rock Vai fazer isso Com você Você que tem um bom número Você pode se inscrever Pode participar deste programa E você vai ser um grande sucesso Em todo o Brasil Legal Fico muito feliz Nós estávamos sendo enganados Mas está aí Agora ele faz parte aqui do Rock Show também Viu Pode então Quero convidar todo mundo aqui Vem todo mundo pra cá Vem todo mundo que participou do programa Vem pra cá massa Vem todo mundo Vem pra cá também A Ruth Ótimo modelo e atriz também Quero trazer todo mundo E agradecer a todos vocês Pelo carinho Por vocês acompanhar o Rock Show Viu E nós vamos rapidinho Passar só um recadinho Fala rapidinho do recado Olha Eu quero mandar aí um recado Calada da noite Hoje na taberna Entrada Acácio Antônio Batista 870 Vila Bom sucesso Guarulhos Irã Produções É isso aí Um grande abraço a todos vocês Semana que vem Estamos de volta Com o programa Rock Show Tchau pessoal Aí Legal Programa Rock Show Programa Rock Show Rock Show Muito obrigado Muito legal Eu rocko Tchau, tchau.